A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 é dor die para a Granada e vai com 10 praia ver vamos ver se ela vai ficar o resultado e vai ficar o gol da esoteria vamos lá com o gol vamos lá e vamos lá e vamos lá oito é oito é oito 10 oito 100 oito 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 Legenda, meu irmão! ... ... ... ... ... ... ... E o Siraçli, o que vai para o têlilismo? Você sabe que era o que eu reclamo na café? Não estou com o pau, não estou com o bala, não estou com o bala, não está com o bala, não está com o bala. Não estou com o bala. Quando estou com o bala, Custa, tudo está com o bala. Tudo está com o bala. Está com o bala. Quem está com o bala? Pai comigo, quem está com o bala? A gente não pode ver o bala, porque não está com o bala. Não, 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 não. Como é o meu padrão, você está fazendo um padrão especial, vai ser o Irakles para o Alcântico na caixa na verdadeira daquilha. Quem vai lá? O padrão do centro, na verdadeira daquilha 15 de que a gente vai lá? Quem vai lá? Não vai lá? Quem vai lá? Quem vai lá? Não me lhes. Quando o mundo fizer um padrão ou um padrão... O padrão, o padrão. Não me fiz. Não me perdoe. Porque o mundo do Iraclê, em massa, é um pouco, como diz o Filos, quando a gente abre as escrituras, você já não paga no campo? Quem vai ver, Iraclê? Que é a companhia, porque a companhia não vai. Nós somos estelarmos, porque a companhia não vai. Nós somos estelarmos, a companhia é a companhia, a companhia é a companhia, porque o roster é muito bom. Nós é a companhia, porque eu não vai Morales para é o gato. Eu não tenho que ir para lá. Você fez o iraclês têliluns, por ela fica mais em que todo mundo. Não, os iraclê? Nós queremos mais os iraclês, assim, será que todos vocês. Quem vai virar o gato, com quem? Vai lutar, vamos ver aqui e pague na peca fiquei lá e paguei olhando a giz qual a peca param eu vou tomar noce o porelise não é assim que eu estou orador elemente o senhor você é fraleza, quem você vê ele o tzardatário o tzardatário é um oposto que é um emposto de médio que ele se fez um pouco que vai ter dante Hare e vai ter de dar um pouco como 1 ano E aí E aí O senhoras e o Kutak, para a Thinicicípio, eu acho que o que eu vi a ver no final da sua cidade. Eu falei que eu vi na verdadeira a 3.5.2 Eu falei que se o que eu vi na verdadeira, eu estava no fim, eu estava no final da sua vida. No, eu estava no final da sua cidade. 100%? Para 3.5.2 Porque tem uma outra cultura, tem outra filosofia para o podósfero. 3.5.2 pode dar para o pésse. porque tem o Paveli de Pabasatopoulos e tem o Paveli de Pabasatopoulos e tem o Saifili de Pterigas e o Foleba o Foleba não sei que não quer que ele tenha que ele e ele fez uma graça que ele e ele fez um pouco e ele fez um pouco com a Angharia e com a Angharia é um pouco e com o Guarmanais e o Guarmanais eu tenho uma amfibolia para o Torosidi em torno de Pabasso é um bom é um bom é um bom é um bom mas sabe aqui tem o Saifili de Néa Rô Sim, hoje o Carnazes fez uma guia com a Párma. A Párma derve. É, isso é feito uma guia, uma guia, uma guia, uma guia, uma guia. E, isso acontece na turma do fulano. Na Itália, mais um que nós, não é, mas não te procuram. Veja uma indivídua que, deistitutamente, tem muito bom back half, muito bom stopper, um meio de um trema do fulano, e aí está aqui e perto, está o problema. E aqui no for, e no centro for, e no centro for, e no centro for, e no centro for. E no centro for, e no centro for. É o Carnezes, o Velidys não é muito bom? É. O Capino não é muito bom? É, é. O Capino não é muito bom? O Velidys não é muito bom? O Velidys não é tão caro para brilhar! O Velidys o Velidys é muito bom Adventure está Mas eu sou o Boi do Bわet o�를 말事情 Terra estará mais fundo. Sad... Em Viadorph é muito bom. É muito mais mais Hoje em dia é 181 O Capino é 197 Não é? É um gomário É 181 É o Capino É o Capino É 197 O Veloides é muito mais mais 181 É assim o Guiliano É 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 Bom dia para as galãs das taxais Bom dia para as crianças Bom dia para as crianças Bom dia para as agriandres Bom dia para as crianças Então, meu filho É o Peitra Tôs, meu filho É o polêmico, pavlo-athletico Antipocritês do Atletico-Metrópolis Nós tem que estrelar Vem no Brasilianos e diz Vem no Brasilia Vem no Brasilia Não existe muito, o Bol should É o tipo de É o Peitra Tôs É o Peitra Tôs Para as crianças, pavlo-athletico Vem no Brasilia, voda-olhe nos Vựa-olhe na se xa xa Mipun você está na Trenosa Mipun você está no limán Não se vure, de picture-a Deve, não é o pessoal E o primeiro filho E que diz Eu estou com o pai, estou com o idade não tem mais um tempo. Avesse os jogadores que precisam fazer, que precisam fazer, para fazer o resultado. Por isso, o qual é o mundo está acontecendo no tênico, eu vou dizer, 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 eu vou dizer para nós, eu vou dizer, eu vou dizer, o mundo, não vai ter de novo e de novo. Pode ser, pode ser, eu vou dizer, não vai ter de novo. Não vai ter de novo. Não vai ter de novo. Assim, Quer dizer, se me deram a oportunidade de chegar lá para chegar lá, isso é que eu vou fazer aqui, certo? Sim. Isso não sabe quem é um jogo. Aqui você vê que o Ike ele atribuiu ao longo do Olimpíaco, ao longo do Olimpíaco, ao longo do Olimpíaco. Se dois agúneos. Se dois agúneos, agora falamos sobre um agúneos. Em um agúneos não tem que se afundir nada. Se você não tem que se afundir nada. Se você não tem que se afundir o agúneos. Não tem que se afundir o agúneos, não tem que se afundir o agúneos. Não tem que se afundir nada. Mas essa vez não tem que se afundir o agúneos de todo o agúneos. Não tem que se afundir o agúneos. Porque a hipóthese se afundir. Vê o agúneos com os agúes que se afundir o agúneos e agúneos. Eram que se afundir o agúneos para o agúneos, cinco anos, cinco anos. Porque é pão de 15 anos, há um julgamento pra gente, nos levou de cada agúneos para chegar lá. Agora tem que se afundir o agúneos para chegar lá. E E E o primeiro que o Senhor conhece quem é, assim? Aquele que ele fez o Iraclê O que ele fez o Iraclê Entraque, ele fez o Iraclê Não, ele fez Masí com toda a família Masí com toda a família Aquelas, filha E, de fato O Deus do Pobosféru O Dicoso, então É megalos, não te afeine a timorita, filha E vai ver E vai ver o que vai acontecer Se vai acontecer Se vai acontecer Essa situação Se vai acontecer 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 E assim leste você É assim leste você É ela, mas, agora, que o senhor Kondonis Se vai para a FIFA Para o senhor Pladini Para o autodidicito O que eu falei E você disse O Jot E você O Reading O O Disséas O Disséas O Disséas O Disséas Quer dizer que eu estou, mais um dia em campeões. Eu acho que eu tenhoéré a cib marca e isso eu tenho que dar um terceiro passo. Não há problemas para mim que é o primeiro passo. Para não ter uma equipe de 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 um objetivo. É um match com o último, aquela gênero e um por um bom. Se você nãoalthecer aมาxismo, eu tenho uma equipe de uma equipe de uma equipe de esmeritura. Eu continuo agora e eu... Fantasma, se você não mesmo, um ano. É uma equipe de uma equipe de uma equipe está aqui na equipe... vai parar de między em um em um... E aí que você está indo ao mesmo tempo, você está indo ao mesmo tempo. Você está indo ao mesmo tempo. Você está indo ao mesmo tempo. Eu acho que você está indo ao mesmo tempo. Qual é o seu desejo? Eu acho que você está indo ao mesmo tempo. Agora, o que eu quero fazer? É aqui que precisamos estarmos e nós. Tem que ter tênado, a gente tem que ter tênado. Nós temos que ter tênado, até 14 de Ios, 10, muito importante, pαιχnidia. E o que faz? Avaluante, se a equipe, se a equipe, a equipe, e a equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe, a equipe. É a equipe, a equipe, a equipe, a equipe. A equipe, a equipe, a equipe. a equipe, a equipe. A equipe, o equipe, o equipe, o equipe, e da Ariadna um maço que não vai ter teleoptimista que zestação que vai ter para o Bax e do Ariadna que não pode dar para o Dicão o Rafa vai não sei não sei ela aqui em 10 não se relaciona com o maço e por quê eu com a 10 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 a Paz a Paz qui é um tudo o a Paz episódio eu com a 10 eu com a 10 o下 eu com a 10 aquilo agora no eu com a 10 s vamos são E aqui e carsonzdorios envolvido g wp realmente cancelled robić e isso é um rapido Quando vai ser um papido fantástico Ação tem precisar qual a informações estão orçai né Eu não acho actor é claro É eu sei em gente É, temos um meio em um sêndesos. Mas não sei se... O rapaz, se não me engano, é um pouco. O rapaz, se não me engano, é um pouco. O rapaz é em contra-me, a rapaz é que tem 10 para qualquer motivo? É, é, é. Quem é o rapaz? É, não sei. Ideologicamente, é um pouco político? É um pouco de fato. É um pouco de fato. Dizem que o rapaz não pão no gêpeto? Não, não pão no gêpeto. É, isso que é isso. Pai não pão? Tu não pão, então você não põe. Se não me engano, eu não entendi. E você tem que ser linhas que é reflet용, não sei se falar, eu não sei como... E assim... É ruim que ele tem que se trata da sua ideia... Agora não sei se ter por que ele não é povo... Agora não quero falar alguma coisa, então você está entendendo que em esteja em fios que tem um empateiro... Que o que é muito tempo... E não sei a tecnologia... E não gosta do mundo... Tem então eu compara... Olha o que, na parte, diz o curso e-learning... Pai amam, ólula, os super-ábrados com os sifras dozeiros. Agora diz, a páčiça, a cá 천ha, com a dígda 10. Em Tuba, não sei o que acontece. Talvez, talvez, não sei. Dejamos, não sei. Tivemos, não está muito bem. Péss, me chiquei, deixa eu ver o que é isso. Poder? Me chiquei, vou ver, péss, se xilou, não sei. Por? Éxas do pétalo. Páss, está Guiannitzar, não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Mas não é tão barra que o pássão já está cair durante a semana. Lembra quando o pássão já passa no jogo todo ano? Olha aqui pra ver o ano agora, perdeu um ano? e isso deve ter um bom papo quem vai parar para a prazer vou trabalhar não me lembra e claro que não tem não me lembra que não me lembra Eu quero dizer, porque o Iram Clube tem para agarrar 30 anos. Os tratos de segurança para um homem que quer ver o jogo, e aí é que você vai ver o jogo de Kyrigia, isso é que é o que você quer dizer. Se alguém quer dizer que eu quero fazer isso aqui, é muito quão é muito quão. E para o mundo do Iram Clube, e olha-se, porque, sim, se alguém que está a partir de uma vez, mas, em algum momento, eles precisam mudar algumas coisas. Eu quero dizer, mas eu quero dizer uma coisa. Se todas as ombadas, quando alguém tem uma ideia de um bom mundo, 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 de um bom mundo. Vem um bom homem, vem um bom homem, vem um bom homem. E agora eu sou um bom homem para o Mestre Euraclides. A gente tem um bom homem, eles vão ver o seu bom. Entretanto, você está fazendo isso? Agora, o que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer o que vai ser o Euraclides, amanhã. Lepois, eu vim com o telefone agora. Me trabalhei. Rottweiler Rottweiler em uma casa com relação a lilofante, não vai pedir a... compra o fracasso... para o povo... para o homem de cada umאדuto que ele tem que... para o homem de cada sevejo para sair de uma terça... para o pai e a mãe de seu pai e que tem que estimam... para que você se agarram a comida... a quem tem que aşkam... ela é a prasso... para a família? Pessoal fazemos... não é? não é? eu não tenho cumprida... não é? não tem que ver com o bão... não é? não é? não é? não é menos? não é? não é? o fio do Jordan então um a fio um 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 outro um 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 Não me deixa sugestão para a cara que é um tipo de 흥gurso Mas não tem, não me deixa sugestão para a cão aqui A gente vai abrir um tipo de grigoso Tanto eu quero o colista Tanto eu quero Mas eu quero o colista O que eu quero o colista Pra fazer uma pre-seGalha A gente vai fazer uma pre-segurso Mas eu vou fazer uma pre-segurso Pode ver que é um tipo de soldado O colista vai comer esse dinheiro e eles Vemos o Esmir Como diz o nome da south O Esmir E iria muito com a Thessaloniki E a mesma coisa. E com ninguém, não sou? E aí Bom dia Eu acúgo me Muito claro Estou na clínsa o rádio, eu estou no rádio Né Eu quero estar no rádio, eu estou no rádio Aqui eu estou no rádio É o que você quiser Vazílis Pouso horário, se é necessário 35 clisado Clis o rádio, porque o microfone diz Não, eu estou no rádio, eu estou no rádio Entra, eu estou falando Olha, vamos lá Estou quero um pergunta e para ajudar Como você quiser Se inscreva Masster United Real Em Dumba E na clínsa o rádio E no rádio E no rádio Ares Kalamadji Só para o Rádio Ahri E no rádio E no rádio E no rádio Especial Vazílis E no rádio É um fio É um reciclitor E no rádio E no rádio Se inscreva Vejo E no rádio de que vai descer o finalista ou até se o fiilicolo Não é possível é possível ir planejar o Irakles ir me deluco e até mesmo e se perguntar para que vamos e pós vamos e pós vamos e pós vamos e está se me deluco terei entanto me da me da me vazio e está me deluco tem se peria e você te mãe Não é realmente um erro que tem isso que você não quer dizer. Mas não é me normal. Compreenderei porque eu vou construir um objetivo Para ter uma viagem Que ter uma viagem Para ter um objetivo, para ter um objetivo Para ter uma versão para ter um objetivo Mas perguntar por isso que eu tenho ouvido Não é uma vez que me contar Não posso falar Seja quando ele é conseguir um objetivo Para ganhar um sexo Para uma quase no Benfica A crise da Penínsa Seja quando você for alguma vez Cantei... VocêY EEM A Vem A Vem Você Vem 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 Olimpíacos, que é o que é o que é que é um braço, não deixe nenhum tempo. Aquele dia temos mais importantes. Se fossem muito mortos, no dia, se um projecto. Deu aqui, não é um braço, não tem um braço nem um braço onde com o BAUC. O que é um braço só que não tem tênis um braço? Pode ser que você não deixe um braço. outro, talvez, se eu não deixe um braço. Né, sígura. Perimaveram a ver a clírus na 3ª do Páscoa. Ver a ver que eu tenho premiera 19 Aprileio. Se me cair uma AEC, e os outros me precisariam, o que vai acontecer? Não, porque você tem que os 7 pontos. Né, mas com duas caixas emfãs na primeira vez, as 7ªs, as 7ªs, começam a acrobatar. Por isso... E isso vai fazer isso? Para mim, essa última hora, eu acho que você tem que ter uma equidade se não o broscado, se não cerne o Iraclise, e se não eras... se não, eu não cair ok! Tão o iraclise na época, que vai acontecer o irlandês no círculo? Se não está a partir do final da círculo? Não está a partir da círculo. Não está a partir da círculo. Os próprios me treu, eu tenho um me treu. Calma, mas eu estou com o Forza embeiro. E ou para entrar em um dos, para entrar em um acrobatar para entrar. tem alguma coisa? tem alguma coisa? tem muita chance para ele o Margarian se esse o Anomilo não é o Anomilo olha agora olha agora olha agora olha agora exceto o mate na Vudapesti não vôlelceu o propósito .. mas o Onguros o Onguros não tinha o Onguros mas o Onguros não tinha o partido a melhor equipe do Onguros era a Aleluia uma equipe no outro no outro eu sou um não é uma forma realizada no setter foar nas pachnicas do Vucuresti e na Irlandia, no Belfast são diferentes porque está a Rumanía poderia ter irvig Stevens que pode ter 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 4 não vai ter variante pode ter que ter variante usam a me, acusam a me ouv a mulher, acusam a me liga não vai ter ter a variedade ou tem a Irlandia não vai ter um tipo o pachnicas que o pachnicas é na Irlandia Se você tem o lado de Irlandia, se você está em torno de sua vaga, se isso é oresso bom, não é? Se o lado de Irlandia você está em torno de Irlandia, se você está em torno de Irlandia? Se você está em torno de Irlandia. Entáque, não me tra� biraz. Cadê você? O modo de Irlandia é uma equilibrada, muito mais equilibrada. O modo de Irlandia, se você tem o Tarascar. Seixam também, dois, uma parágraf de um tempo. Depois de um tempo, vai ter uma forma. Seixam também, dois, uma parágraf. O que a Israque cunha, o que a Irlandia cunha, significa que precisa para a acagem. E a partir da o outro lado, 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 mas não pode perder. E aí E que dos dois, ou de um dos dois E essa tira de garantir a gente E assim vai dar para a gente E vai dar para a gente E para a gente Para a gente Tem dois formas Para você conseguir Um, 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 O centro não pode fazer nada Para você colocar o febadeira Para você colocar o febadeira O febadeira, para você colocar Para você colocar o febadeira Para você colocar o febadeira Ele tem 3 metros para fazer e-mail, mas... Para mim, o melhor é o que é o que faz o que faz o que faz com fete-va-t-za, que não vai para em casa. Fiquei, não vai para o que faz o que faz. Você vai para o que faz o que faz o que faz? Ele já vai para o para-me-va, então ele vai para o que faz. Foi muito bom. E não tem que ficaram. Não tem que ficaram. Mas, não tem que ficaram. Para fazer o que faz o que faz o que faz, tem dois períodos. O primeiro é o Roçidice Holéca, como o Sandro, com a Posta, o Ríca. Não tem que ter fazendo, não tem que ter um bom bom para o que está lá. E o segundo é o Karelis Guianniota, para que estão em frente às vezes. Para que não possa ter que ter o Peleza, deve ter que ter o Gooné do Forn. Para que não tenha que ter o Peleza. Não há nada no pão de ter que ter, meu pai, para a produção. O Gooné, o Gooné está com a parte da região. situação não é o trabalhador pra gente não é assim ele vai atornar não é assim é isso ele vai trazer um gol deve ele vai esse número um cato Não tem problema. 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 Eu acho que morando É aí, foi só a cara mais E aí, você está no Iraclê. Do Fiori? Não, não. Houve uma fotografia com várias galázeis. Eu, eu, pânc, piquei no meu e vejo pichadinha. Por um palema, em um só o Maricu, eu já vi para a ouvir. Para a ouvir pichadinha no meu. O Maricu é o Maricu. 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 É o Maricu é o Maricu. 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 ela ela Costa escurrir 1600 assim isso é o dia Cú pesca na parte ta 4 você é sogenannte você é por ora da kita não sei para a arte que eu Further não sei mas sen re você puxa E aí você está indo para a passear na Barcelona. Você está indo para a primeira terça e lembrando do gol. Mas eu sou o matcha. True fight of gol. Mas por você me acompanha? Para a primeira vez. Mas e dos Paucidios. Sim né. Para o outro. Você está indo para a primeira terça e lembrando. E aí você está indo para a primeira terça e lembrando. Sim. Você está indo para a terceira aeroníquica e não se acabe a 2000 esteria. Em torno da... Sim. 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 E aí vou tear cairi calculated isso aí aqui já ter E aí Eu não falo... Mas não falo bem. Não falo bem. Porque vocês estão aqui. E aí você está me com um olimpiano. E você... Eu falo mais... Você disse antes que você paga a equilíbrio com a autônomo. Você está em um tempo que você fez para a equilíbrio. Você está em um tempo que você fez? Você está em um tempo que você fez. nem lembro. Sem iraclida, sem filaqueles e, de novo, emissão não se parou mais comuns é um monte de... não me afetou, não me afetou se eu não me afetou. agora, se levam no sinistro não me afetou não me afetou. Neste momento, emissão que não me afetou e não me afetou, ele disse porque não saiba Fui, vim, vim, vim. Vamos lá e vim. Não acho que... Não acho que... Não acho que não é... Eu vou colegiar com uma outra ombanda não gostar. Entras, é uma seestima todos que as pessoas podem assistir para o jogo e a gente. Mas agora as pessoas... As pessoas, as pessoas, as pessoas e... Não acho que não. É assim? Olha por cá onde começa. Há uma ideia sempre. Para o motivo eu estou fazendo isso, eu não sei o que eu estou fazendo, mas não sei o que eu estou fazendo, mas não sei o que eu estou fazendo. E aí 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 que dão uma perigua de homofobia. Sim, a maior cidadã, eu conheço, é a cita. A cita cidadã, não importa se a ideia. Se amazes as cidadãs. Se amazes as cidadãs. O cidadã, o cidadã, o cidadã, o cidadã, o cidadã e o cidadã, o cidadã é o melhor do cidadã. O cidadã, o cidadã, não existe. Sim, o cidadã, os cidadãs, os cidadãs, os cidadãs, eis é megalos cariolis, sen ánthropois, eis, eis, ois, que temos o cidadã, sem que se a cidadã, é o cidadã. É, 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 o cidadã, o cidadã, o cidadã, eis, o cidadã, eis, o cidadã, o cidadã, a cidadã, o 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 cidadã, Eu não lembro, mas com sons quebrei, eu lembro que foi Wheelos que estavam tendem em casa em escritó que pedindo para as pessoas que não foram primordia. É possível uma mulher com cultura não έχistem com cara. É para mim de gênero todo-c报道. Uma mulher com cultura perdia com cara que eu fosse pão. Eu não sou eu que ele não recebe que não é é uma mulher com cultura. Você acha que o homem é um homem, é um homem que se iluminou. se não vier com os brasileiros que há territórios para os direitos que escutem. Que acabeleiros que o귀emos. Ou seja, se não querem ter carourinho com os brasileiros, mas se não tem o próximo. Quero dizer que o absurdo Buffer é um mundo pessoal que quer tirar sa oily. Ai, o que se lembrou esse cara. Eu fiquei lembrou. Eu sou sempre lembrou esse cara. Eu ando seguido. E falece para o Ana que você teve de fechar o palco e você que foi um trabalho no final na TV 1974, você sabia que você disse? E suas complementos,jungem outras coisas... S tem deleара como aquele rio Medical que acaba de ... Ponto ele SGTà e vamos, e vc não ,- E o pedrão era o RSE o Cáras do富ício, confumou que, cara de dib cooperation, Mas eu acho que, todo o minbenezer vai... Bate por 세so, o esmeraldaStudio aSTéra, o Cáras da withdrew você, E que se você ficar querendo, então, se eu que hoje é difícil e aí eu vou avar. Então, se eu não sei o meu pięko, pelo menos o que eu quero fazer. Eu quero não me lembrando nada. Você vai tudo, sim. Pôs eu tenho que ver, você é como o que me quer dizer, ok? Se enrae? Eu quero dizer, ele é um bom, ele é um bom, ele é um bom. Mas ele é uma situação que está funcionando, está em que... Sim. Porque ele falou muito, é que ele falou que ele falou, dizem que ele falou... Ela disse que ele estava no caso, ele estava no caso, ainda não. Para que o revolução aqui ficou? Falei, 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 Falei. Gela Jawa. suan diner em cálou pausca seja você cálou pausca seja o dia cálou pausca e seu filho do Ariciano que é 116 sira o local é a primeira era eu fui eu estava e eu estava eu era e era e era que me sabia está aí os mavardos que não tinha ter tempo que tem 28 deles na verdade mas não olhava o Samaras quem ammoniu o Amanita Tata, um amor quem jogu Nuke se nesse Active bom dia quem parou equipe E aí e não vai ser a senhora a senhora então, para o Cale Maxides? Você sabe que o Cale Maxides estava no Paola e ele foi para o Pau para fazer o Pau para fazer o Pau para fazer o Pau agora, então, para a hora a partir do Pau não significa que não está lá, lá, lá em cima o Pau, o Pau, é um lugar que está falando . . . . . Isso é difícil ser um processo de ensino torta o peso de qualquer quantidade, então você pode passar? Então fazia mais pra nem uma palavra para ele! Você precisa falar algo? O Panathinaikos, os 3 agônicos da última torta no goleiro, cê gostou pro o Olimpíaco 1-3! O Panathinaikos, no 2013, se desagüe. Você pôe se desagüe, se desagüe, se desagüe, se desagüe. Você pôe. Você fez um erro nesse momento. Você pôe. Você pôteu o Panathinaikos. Você pôteu. Te pôteu você e se vê – o Panathinaikos. O Nó爪 e Lynas que o Nó ja首 alguns equipamentos que tem você aqui. Hoje em 1812. Bastante. É muito mais que ele fala que você não tem o niguo estímulo, você está em pôl xe se ter mais para o plano de novo, e tem que uma θéria é a altura? Eu não estou dizendo que o plano de novo... Você sabe que uma hora o plano de novo... E tem que uma hora... Quanto é a primeira? Qual a θéria é? Títulos você é. Títulos, bravo. Mãe para cá, não tem hipodemia na aérosa técnico? Não tem hipodemia na aérosa técnico? Tem hipodosfaero... É um hipodosfaero... É um hipodosfaero? Tem hipodosfaero? Tem hipodosfaero? Tem hipodosfego... Tem hipodosfaero? Não é Rastecs para a Thiaqueira, é para a Thiaqueira. Não é Rastecs para a Thiaqueira. O Rastecs para a Thiaqueiraira, tinha 36 ex-progios, na última ex-progios da década, que foi para um grupo de trabalho para a Thiaqueira, e que você tentou fazer uma equipe de avanças... Aporro que você tem um momento em Pharoah, você tem um grupo de bolígios, você tem um grupo de pesquisa, mas não é certo. Isso não é certo. Não é que não é que eu sou eu. Eu acho que é isso. Você é isso que lê-se an ante o Panafinaic. Não se eu falo, cara meu filho. Não, eu acho que o Panafinaic. Eu acredito que algo assim deve fazer. Quer dizer, não é que... Ou que algo assim deve fazer. É que se você... Se você... Mas, se você vê, o Panafinaic. Porque o Panafinaic, não é uma relação com a equipe do Olimpíaco. A primeira vez, eu não sou o Olimpíaco. Não é que eu sou o que você está. Não sou o ouvido. Se não ou não, sei, 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 sei muito, sei. Você sabe isso, sei, sei, se você sabe. Depois você vê que o Karadzik havia feito fotografias, outras vezes. Se não é o caradzik, podemos criar fotografias. Você já escuta aqui, se escuta aqui, dude, assustou. Você disse que você tem vizolombia, se bale. Você é o que você quer fazer o olombianismo. Você está agora, você é o que você tem o que você quer fazer o olombianismo. E quando você fala sobre a Thrait ... Coxai, sei que a Thraki não é a nossa entrada, não é o Alô. Não não perda o que você está no trânsito. Não é o Doutorado, como o Evros e o Komo Tin, é o Atoalado. E o Atoalado, que é o Atoalado? Não existe, não existe, não existe. É Atoalado, Atoalado. É, porque eu sou de Doutorado e sei que são os Trâque e como é o Trâque. Então, a Atoalado, o Atoalado, o Atoalado, o Atoalado, o Atoalado? A Atoalado, o Atoalado, o Atoalado, o Atoalado é o Atoalado. Enque? E não é o Cardiado. O Ine, que é o Ineстроado? Enque, entendeu, sabe? Al Aba não manda os Thráque, não manda as pola e... Mas de Osordinado... Alistair, o Afbooks, ou semelos... Alistair, ansch recóp עלa as pola as maria. Alistair, diz, mas não diz... Tire. ignoringamata, pes assim,awa 37,1 abusa, a votação, ou thuث 7 de? Alistairów, não manda as pola e wybora, oc partially... Alistair, parce que seja um cara 대 que aceita, Quekim Gete eternal e o que Itu que o que o que o que o que o que o que é Alguém que o que o que éベore Veja que agora É para você falar Emises de vocês Me ligou aqui pânou E me ligou aqui pânou E e como se E assim E você se Porque isso vai fazer Isso vai fazer O que vai fazer Estou Essa aqui Estou 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 Deseo, é sim aqui? Sim, São Paulo, aqui em없ente. Trieste, não quero ver. Menion calibre aí, é que ali aguacante. Você que chama? H yourself era em que protagonista em que pee... Café pre? Olha na racism, todos combuam, nem olha em que tinha meninas. Cabe o que há mais um bom? Aí você não tem mais um bom? BEU não tem mais um bom Não tem mais um bom Não tem mais um bom por que não tem mais um bom por que não tem mais um bom por que eles se perguntaram e eles nos perguntaram por que ele não tem mais um bom você é feliz você, sabe sabe. Eu, eu não me fobava com quem? você é um bom eu... Eu e o Ele feedera Você acordou o próprio Que torne ou o próprio Prato Você conhece 하신 Você trabalhou E aí E aí o Panathinaikos tem uma comunidade de uma comunidade, meu filho, para que a etia ele foi ou se alguém tem alguma coisa que você tem alguma coisa que você tem, não vai responder com o tempo. Ele é o Amado dos Anaktórões. Quando ele foi. Temos que... Se você é o padrão... Se você é o padrão de Thessaloníquia, seguramente traquecer porque você tem mais mais. Traquecer. Traquecer? Por que você diz isso? E se você faz o Ares Gama-Ethnico e vai para o Acropótomo para o Tractere. É o Tractere. Costí, se acúme! E se acúme, não quer dizer. O que você diz? Você diz assim que você está entendido. Costí, se acúme. É o gênio para o ativo trabalho de Thessaloníquia. E aí 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 E aí